O repórter E2 desta semana veio assistir à palestra Comunicar com a Voz na ESCSE. Queres saber quais os cuidados a ter para conseguires preservar a tua voz? Então fica connosco. Lever água, hidratar, não esforçar, tomar muita atenção ao nariz, tomar atenção à postura. A voz tem esta ligação entre o corpo e a mente, o corpo e a saúde mental, ou físico, ou soma, e a mente. E portanto a voz tem que espelhar isso. É importante que haja um treino da voz, porque não é qualquer voz que convence. Eu acho que é muito importante, sim, esse trabalho contínuo ao longo da vida com a voz para qualquer profissional que use a sua voz como instrumento para chegar aos outros. Professores, comunicadores no sentido geral, jornalistas, apresentadores, atores. Então, muito, não é? Mas para um professor, e é nesse campo que eu estou aqui, porque sou professora na Escola Superior de Educação de Lisboa, é fundamental ter consciência também que precisa desse trabalho contínuo de moldar a sua voz de acordo com as suas necessidades também. A voz exige imensos cuidados. A voz estraga-se. A voz é produzida por uma... como sempre ao nível da laris, ao nível das quadras focais, mas todos os músculos do nosso corpo humano interferem com a voz. Todos, interfere a respiração. A respiração é a parte mais importante. Não chega pensando nas quadras focais, a pessoa tem que pensar que nós somos um todo. E esse todo tem diferença com a voz. Afirmo que a nossa voz não é nossa. O que é que quis dizer com isto? Quis dizer que a voz em si faz parte do nosso corpo, é possível trabalharmos com ela, mas só é necessário usarmos, em termos de contextos sociais, se for para afetar os outros. Para afetar, e aqui, falando de reforço positivamente. Portanto, tem que ser um movimento de, se quiserem, ganho, ganho. Quando nós começámos as campanhas sobre o Dia Mundial da Voz, na primeira reunião de direção, é que eu presidia, e disse o meu projeto para dois anos, é juntar o mundo inteiro num projeto que é a criação do Dia Mundial da Voz. Então, começámos com grandes frases para a população. A primeira coisa que fizemos é, ouça a sua voz. E a pessoa tem que se identificar com a sua voz. Seguir, passámos para outra coisa, que era, cuide da sua voz. A pessoa ouviu e começou a perceber que está cansado, que esforçou a voz, que falou demais, que gritou, que se cansou, etc. E passámos para outra, que era, goste da sua voz. E quando a pessoa começa a assumir a sua voz, e se identifica com ela, ganhámos a guerra, ganhámos a batalha completamente, porque a pessoa passa a estimá-la muito mais. A voz é um dos instrumentos mais importantes a nível pessoal e profissional. Estas foram algumas das dicas deixadas pelos nossos convidados. O Repórter A2 fica por aqui. Voltamos em breve. O Repórter A2 fica por aqui. 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 Obrigado.